Vamos lá né pessoal, estamos aqui no Festival do Leite de Cochichola na Paraíba E esse rapaz aqui, ele faz trabalho aqui, olha Ele pinta aqui as pessoas, agora vamos sentar ali naquela cadeira, eu e Angélica Angélica, você estava vendo o que ele estava dizendo, eu vou pintar de novo, né Depois vai chegar para mim e falar, e aí, eu vou pintar É desenhar, né Mas Angélica disse que é pintar, não é desenhar Desenhar, pronto Vamos entregar aqui, é um colega da gente daqui, que ele vai filmar a gente ali Ele filmando e a gente, lá sentar, vamos lá Vamos lá Do aquele lado mesmo Do lado que ela quiser, é o lado que ela quiser, como eu disse É o lado que ela quiser É porque não vai interagir, que ela é perto, não vai interagir É porque não vai interagir, que ela é perto, não vai interagir Da outra pequena coisa que ele desenhou lá em Cabaceira, saiu com os dias, tem em casa, aí em DC, o desenho dele É rápido? Quantos anos de canal tem? Mais de 3 anos Você decidiu fazer ele? É, na verdade, eu decidi assim, eu tinha muita vontade de criar um... E aí... E essa é uma prova, só que é um pouquinho de nome e eu queria colocar um rabu, um cobrinho dela na época Por isso que eu amo lugares que eu amo, porque eu amo muitos lugares que eu amo É, é... Boleza, aqui eu já não prometi nada Nem mordi só a gente via, pra mim É, a gente sempre... A gente trabalha... A gente ainda trabalha lá no Moda Center, em Santa Cruz Nós somos pequenos empresários lá, eu aqui mereço banca, fazer entrega, venda online para o pessoal, aí tem o canal também, ela também é a professora lá, vai pro céu contribuindo. Professora, de que? Primeira, quarta, sério. Oxi, mas é que vai pro céu mesmo, vai pro velho, é que os pecados já pagaram, é, é, vai passar, tinha uma passão verde, já tem carta branca O rapaz tá aqui mandando tabanga, tá ligado, não é mandando, não é mandando, não é mandando ponto, é agora, perfeito A gente vai bater no celular da Rita e pelo celular dele. Por fora, meu amigo, isso aqui é meu, meu assessor para assuntos aleatórios, Erlen, e se você precisar de um marceneiro, que o que mais é, um artesão, fotógrafo, fotógrafo, filmador, ouvido amigo, ouvido amigo, já é bom demais, achar dessas velhas. Eu prefiro só ouvido amigo, já é bom demais, já é muita coisa. Ó, deixa aínéza. Sim, eu falei mas o Cabeio esquece um pouco né? Quase, 4 anos. Tem bem né, quase de não terminou, não? Se você ver antes aí o feitiço acaba e eu perco o seu dedo Tem um espelho Tem um espelho Aí como é doar a graça Que é a cara que você tá ficando assim ó É Não me faz arrepiado Não me faz arrepiado Não me faz arrepiado Eu saio apagando com a borracha do meu A gente tem corretivo A gente tem que tá feio e a Toda corretivo deve fazer tudo É dependendo do mundo A gente tem que ver 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 Aquele rapaz que tava Em casa na praia Ele foi pintar Aí ele fez só Eu vi demais com aquele vídeo Aqui todo mundo viu aquele vídeo Eu acho que umas cinquenta pessoas me mandaram Já me tinha pergunta Posso trabalhar com isso? Pode, pode A mulher viu Você tá acabando de rir E o mais engraçado é a mulher rir É engraçado é a mulher rir Acho que todo mundo viu aquele vídeo Que coisa é legal É a mulher rir É a mulher rir Em casa Com a gente lá E a minha mãe É a mulher Bênaltia É a mulher 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 A mulher É a mulher É a mulher E aí 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 E aí